Escolha pessoal do primeiro-ministro Matteo Renzi. Antes de chegar a presidente, Sérgio Matarelia foi um juiz famoso pelo combate à máfia. Para conhecermos melhor o sucessor de Giorgio Napolitano, falámos com Paolo Mazzani, editor-chefe da agência Ask News de Roma. Matarelia entrou tarde para a política. Foi depois da Cosa Nostra lhe ter assassinado o irmão Pierre Santi, à altura presidente da região da Sicília. Todos esperamos que uma figura destas possa vir a dar um importante impulso à luta contra a máfia e contra o crime organizado. Mazzarelia não é um estranho nos meandros da alta política italiana. Foi, por exemplo, ministro da Defesa há 15 anos. O primeiro-ministro não teve dúvidas na escolha. Renzi assumiu um papel de distribuidor de jogo e conseguiu um importante sucesso. Não como chefe de governo, mas como secretário-geral do Partido Democrático, a força política que controla o nosso Parlamento.